Olá, boa noite, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo, espaço para a gente pensar temas importantes para o país, ajudando a melhorar, a qualificar o debate, procurando saídas para a política, para a economia, para várias questões que tocam diretamente a nossa vida individual e coletiva. Meninas e, em maior parte, meninos. São adolescentes, com histórias marcadas muitas vezes pela privação de direitos básicos. Meninas e meninos que convivem com o crime, não por escolha, talvez por absoluta falta de escolhas. A maioridade penal no Brasil é de 18 anos. É só a partir desse limite de idade que o cidadão passa a responder pelos crimes e delitos praticados, de acordo com o que está previsto nos códigos penal e civil. Antes disso, segue-se o que está estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Mas isso pode mudar. Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, aprovou a proposta de Emenda Constitucional 171, de 1993, que pede a redução da maioridade penal nacional de 18 para 16 anos. A matéria segue agora em tramitação no Congresso Nacional. Esse é o debate que começa agora, no Melhor e Mais Justo. Nessa conversa, eu tenho o prazer de convidar Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT de São Paulo, e Roberto da Silva, professor de Pedagogia Social da USP. Bem-vindos. Muito obrigado. A redução da maioridade penal é um assunto polêmico. Por favor, estão os que afirmam que, aos 16 anos, um jovem tem total consciência do que faz e, por isso, deve ser punido como adulto. Entre as pessoas que são contra, um dos principais argumentos é o de que a redução da maioridade penal não diminui os índices de violência. Afinal, a legislação atual não é suficiente? O que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente e por que de retomar a questão da redução da maioridade penal agora? Deputado Paulo Teixeira, bem-vindo novamente ao Melhor e Mais Justo. Por que esse assunto volta à tona? Essa enxurrada de pautas conservadoras voltando para o plenário do Congresso? Eu quero te agradecer o convite, cumprimentar também o Roberto e cumprimentar todos os telespectadores da TVT. Eu acho que volta esse debate por duas razões. Uma primeira razão é um compromisso do atual presidente da Câmara, do Eduardo Cunha. Ele, para se eleger, ele se comprometeu com os setores mais conservadores de realizar a pauta mais conservadora. E um segundo aspecto é que o conservadorismo está pondo a cara para bater, está indo para as ruas. Manifestações que falam na volta da ditadura militar. Nós que sofremos tanto com a ditadura militar, alguns colocam a volta da ditadura militar. Ao mesmo tempo, tem pessoas que vão para as ruas querendo mais violência, querendo aprofundar um sistema repressivo que, na nossa opinião, não dará os resultados. Eu acho que por essas duas razões é que nós estamos tendo uma agenda conservadora no Congresso Nacional. A gente, Roberto, tem experiências estatísticas, números nacionais e internacionais mostrando que, no sentido repressivo, a redução da maioridade penal em outros países não necessariamente reduziram o número de crimes cometidos por adolescentes e crianças e nem a cooptação pelos criminosos adultos, digamos assim. Como você vê essa questão da redução da maioridade penal e por que você acha que ela volta à tona nesse momento, inclusive com uma vasta aprovação do senso comum? As pessoas embarcam no argumento midiático, no argumento fácil de que bastará ameaçar com a cadeia que as pessoas pararão de cometer atos ilícitos ou de ser cooptados adolescentes em condição de vulnerabilidade social extrema, de serem cooptados pelo tráfico de drogas, por exemplo? Bom, primeiro eu queria contextualizar que não é exatamente uma volta do debate. Eu vejo que o estatuto é aprovado em julho de 1990, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990 e esta PEC é de 1993. Na verdade, ela é a primeira reação que chega ao Congresso Nacional às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ficou dormitando esses últimos anos, né? Sim, mas de lá para cá, vários outros projetos de lei com a mesma pretensão, variando em termos de idade, de tempo de permanência, se somaram, foram apensados a esse. Mas o que esteve em debate na Câmara dos Deputados foi uma primeira reação, uma bomba, relógio retardado, de efeito retardado, vamos dizer assim, que foi uma das primeiras reações ao Estatuto da Criança e do Adolescente e de 1993. Então, essa primeira reação, ela expressa, de certa forma, o inconformismo naquela época de determinados setores da sociedade que não admitiam os avanços conquistados na Constituição de 1998 e... 88. E os princípios colocados no Estatuto da Criança e do Adolescente de torná-los prioridade absoluta na execução das políticas públicas, da destinação do orçamento e estabelecer outros parâmetros para as relações do adulto, do Estado e de seus agentes com crianças e adolescentes. Esse período de dormência que ele passou lá, talvez porque não tivesse clima ou se quisesse experimentar um pouco o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, o fato é que passados 25 anos, quem tinha a responsabilidade de dar plena aplicação ao Estatuto, de efetivar as diretrizes ali colocadas, não fez. Então, dar um passo atrás agora, agora sim, voltar ao que era anteriormente, eu acho que demonstra, sobretudo, a incompetência dos gestores políticos do país, prefeitos, governadores, presidentes da República, ministério legislativo e judiciário, que querem reformular uma legislação. A época dita, avançada, se dizia que o ECA era para crianças do primeiro mundo. Nós não chegamos ao primeiro mundo, mas evoluímos, pelo menos para a sexta economia do planeta. Quer dizer, teve ganho significativo, mas o Estado não foi capaz de aplicar efetivamente uma política de priorização do atendimento de crianças e adolescentes. E agora, aquelas mesmas pessoas que tinham responsabilidade de implementar a infraestrutura de atendimento a crianças e adolescentes, hoje se volta contra a lei pedindo a sua modificação. Quer dizer, Paulo, essa ideia que o Roberto traz, de que também o Estado brasileiro, municípios, Estados e União, o Poder Legislativo, inclusive, e o Judiciário, tem falhado na sua condição de fazer avançar a infância e a adolescência, a proteção à infância e adolescência, abre espaço para essas ondas conservadoras se instalarem na sociedade e repercutirem interesses políticos de alguns, como do presidente atual da Câmara, Eduardo Cunha, como você mencionou na sua primeira intervenção. Dá para a gente falar isso? E como que se analisa o cenário, digamos, político, tanto no Legislativo, no Executivo, quanto no Judiciário, para a gente poder levar adiante uma pauta tão importante quanto da proteção da infância e da juventude? Olha, Tutu, esse projeto de lei, nós temos que dizer para a sociedade brasileira que ele não resolve. Estão mentindo para a sociedade brasileira. Estão contando uma mentira. E, portanto, o número desse projeto é 171. Ele é o número, é a PEC 171. É, coincidência veio acalhado. É o estelionato. Ele é um estelionato. E eu vou dizer por que é um estelionato. Em primeiro lugar, é um estelionato porque, no Brasil, o adolescente em conflito com a lei é punido desde os 12 anos. Então, dizer que tem impunidade não é verdade. O adolescente em conflito com a lei, ele vai para os internatos na Fundação Casa, antiga FEBEM. É um exemplo. Em segundo lugar, se ele praticar um crime grave, ainda enquanto ele não tiver 18 anos, ele fica até os 21 anos dentro da Fundação Casa. Então, a primeira coisa é o adolescente, o jovem em conflito com a lei no Brasil, menores de 18 anos, eles pagam. Eles não são impunes. E aqui no Brasil, começa com 12 anos. Então, isso é a primeira coisa que precisa ser dita. A segunda coisa que tem que ser dita é que, dos crimes cometidos no Brasil, dos crimes contra a vida cometidos no Brasil, dos 56 mil assassinatos do ano passado, por exemplo, menos de 1% é cometido por menores de 18 anos. Então, nós estamos querendo aqui dar uma solução, entre aspas, para 1% do problema. Então, nós estamos vendendo, nós não, mas quem defende essa proposta, vende uma solução para um problema que representa 1% estatisticamente. Além disso, é importante dizer que, além das questões que o Roberto falou, da negação da implementação das medidas para a infância no Brasil, quem é mais vítima de violência no Brasil são os adolescentes. O número de jovens que são mortos, inclusive pela polícia no Brasil, é altíssimo. Nós precisamos dar solução nessa parte. De 15 a 29 anos é a faixa de maior número de mortes no Brasil, sobretudo de pobres, moradores da periferia e negros. Então, adolescentes com essas características. Inclusive pela polícia, nós vivemos recentemente uma situação de uma criança de 10 anos de idade, Eduardo, o melhor aluno da escola, que foi morto por um policial no Rio de Janeiro. Cena comum no Brasil. Então, nós estamos usando um medicamento, dizendo que ele vai resolver uma doença e não vai resolver. É uma mentira. É uma mentira que eles estão contando para a população. O remédio não resolve nem o problema desse menos de 1% dos adolescentes, porque eles indo para o sistema penitenciário se complica a situação deles e não resolve o problema da criminalidade em geral. Isso que o Eduardo falou é importante. Não só não... Roberto falou. Roberto, desculpa. Eu falei do Eduardo que é o menino que faleceu no Rio. Não só não resolve, como vai piorar. Porque você vai pegar um menino de 16 anos e vai levá-lo para o sistema penitenciário que hoje é controlado pelo crime organizado e é formador de jovens violentos. É dentro do sistema penitenciário que essa pessoa aqui entra, às vezes por um crime banal, às vezes praticou algo não violento, uma coisa econômica. Ele entra no sistema penitenciário e aí eles dão ali proteção a ele, dão alguma proteção material para a família visitá-lo, papel higiênico, toalha, dão uma série de direitos e garantias ali dentro. E depois, quando ele sair dali, ele vai ter que cometer crimes violentos na sociedade. Para o grupo que o protegeu. Para o grupo que o protegeu e assim ele será soldado desse grupo. Ele é recrutado dentro da própria cadeia. Dentro do sistema penitenciário. Então você vai botar um menino de 16 anos para ser formado por um cara mais preparado para o crime, continuado e mais organizado. Então, isso dito pelo Roberto, que é um, aliás, eu cumprimento o Roberto, a vida dele toda se dedicou a esse tema e agora tem um livro publicado. Nós vamos mostrar daqui a pouco. De pedagogia social. É fundamental. Vai piorar. Vai piorar. E estão tentando deslocar um assunto que não está aí. Não está na lei. O assunto que nós vamos tratar, e talvez nisso a Constituição tem que mudar, é que o sistema de segurança pública desenhado ali na Constituinte de 88, no meu forma de ver, não dá conta mais da realidade brasileira. Isso é. Você tem um sistema de segurança pública recortado. Totalmente fragmentado. Eu vou dizer uma coisa aqui no Estado de São Paulo. Polícia civil não conversa com a Polícia Militar. Não conversa. Não há mais investigação no Brasil. Isso é, não tem investigação, você não desarticula o crime. Não. Está certo? Você vai numa delegacia de polícia, o número de boletins de ocorrência que eles conseguem esclarecer é ínfimo. Ah, tem dois dados que corroboram essa informação. Desde que o Instituto de São Paulo contra a Violência implantou, junto com a Telefônica e as polícias, o DISC denúncia, o 181, todo o esforço da polícia é canalizado para apurar as denúncias que chegam via 181. Não é mais o trabalho de sair na rua para a investigação. No sistema penitenciário se fala contra a questão do uso do celular, a tentativa de bloqueio, mas a polícia tolera o celular. Por quê? Porque pelo meio da escuta telefônica no celular é que eles conseguem pistas para a investigação. Também não há mais o esforço de correr atrás do flagrante, de sair para a investigação. Não, é a questão de centralizar em dois focos de atenção que ocupam todo o esforço da Polícia Civil. Bom, gente, eu tenho que fazer um intervalo, mas antes, queria mostrar o livro ao qual o Paulo Teixeira fez referência. Livro Pedagogia Social, Ciência da Delinquência, o Olhar da USP sobre o Ato Infracional, Infratoras, Medidas Socioeducativas e Suas Práticas. Os organizadores são o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação em Regimes de Privação de Liberdade e equipe de coordenação dos projetos, o professor Roberto da Silva, nosso convidado aqui hoje, o professor doutor João Clemente de Souza Neto e a professora doutora Francisca Rodrigues Pini. É isso, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já!